Em seguida, damos as boas-vindas ao Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro da Economia e do Mar, caros colegas do Governo, Miss Dana Eaton, Sr. Bernardo Correia, Country Manager da Google Portugal, Sr. Embaixadora, Sr. CEO da Altice, minhas senhoras e meus senhores, é uma honra muito grande poder partilhar este momento, que é um marco histórico, não é um marco histórico apenas para este novo mundo digital em que vivemos, não apenas para a Google, é um marco histórico também para Portugal. Portugal tem uma posição geográfica privilegiada, apesar de nós nos termos habituado a queixar-nos da periferia em que nós nos localizamos no quadro europeu. Nós somos periféricos no quadro europeu e isso levantou sempre ao longo da nossa história vários desafios e condicionalidades, mas nós não somos periféricos no quadro global. Nós somos mesmo centrais no quadro global, somos centrais no Atlântico e isso confere-nos um conjunto muito vasto de oportunidades. A União Europeia tem um largo potencial para ser o hub mundial de dados, onde se fará o armazenamento, onde se processa, onde se partilham dados, mas no quadro europeu, Portugal tem essa posição geográfica privilegiada para ser a porta de entrada atlântica de dados na Europa. Nós, ao longo da nossa história, nós fizemos-nos no mar, nós fizemos-nos no mar a ligar a Europa ao mundo, a ligar o mundo à Europa durante séculos, transportamos através de Portugal para a Europa vários produtos. Ao longo dos anos, nós continuamos a fazê-lo através dos nossos hubs portuários. Nós temos também uma posição que nos permite ter um hub aeroportuário que transforma Portugal no principal país de passagem de milhões de cidadãos brasileiros, de milhões de cidadãos da África Ocidental, mas também dos Estados Unidos da América. Este é mais um momento que permite confirmar a centralidade do nosso país à escala global. Nós somos, de facto, a porta de entrada, a porta de saída da Europa para o Atlântico. E este cabo, mais este cabo, vem confirmar esta grande oportunidade que é para o nosso país podermos estar no centro da digitalização do globo. Não queremos ser apenas o ponto ou a estação da amarração dos cabos, nós queremos aproveitar a amarração dos cabos para conseguirmos também escalar na cadeia de valor da digitalização da nossa economia. Ainda há poucas semanas, iniciou-se a construção do primeiro edifício do mega centro de dados do projeto 4.0. Estamos a falar de um investimento de 3.5 mil milhões de euros até 2027 que vão qualificar o nosso país, que vão atrair quadros altamente qualificados e enriquecer o ecossistema digital que nós estamos a desenvolver no nosso país. É por isso uma grande oportunidade para a digitalização do mundo, da economia mundial, mas é também uma grande oportunidade para Portugal. E, desde que temos o conhecimento, temos a localização e a ambição, estamos também esperando que o novo cable do Google possa também conectar os Estados Unidos da América e Portugal. Nós sempre pensamos em frente e esperamos que o próximo cable será aquele. Muito obrigado a todos e a todos.